Namastê. Namastê. Indira disse que vinha visitar a família. Entre, Sahi. A família está no pátio. Ah, tchau. A família... E Indira? A senhora está no jardim. Eu vou no jardim primeiro. Shukriya. Mentira. Sunedi, escute. Eu vou gritar. Não grite. Eu menti. O filho não é meu. É de rage. Não caia. Não caia. Não caia. Você está me enganando. Não estou. Você está me enganando. Narri, narri, narri. Não estou enganando. Não estou. A firanga estrangeira foi me procurar na loja. Diz que queria entrar na nossa casa, contar tudo. Ela fez ameaças. Baguangeliê. Baguangeliê. Ela disse que quer que Raj registre a criança que ela vai ter. Narri, nunca. Se ela diz que Raj tem um filho, eu não acredito. Eu não acredito que Raj seja o pai. Não se pode confiar nessas firangas estrangeiras. Elas não se guardam como nós. Mas o que é que eu podia fazer? Se ela entra na nossa casa e conta tudo o que me contou? Ah! Ela acaba com o casamento de Raj. Raj está vivendo tão harmonioso com Maia. E Maia? Maia podia perder nosso neto. Lord Ganesha. Lord Ganesha. Eu dei um dinheiro a ela. Ela disse que ela tinha que sumir. Acabou. E não fazer nenhum escandalismo. Raj não pode saber disso. Não pode e não vai saber. Não pode saber. Eu disse a ela que dava uma casa a ela, um carro, tudo aquilo que ela disse que perdeu por causa de Raj. Pronto. Mas ela tinha que sumir. Não aparecer mais. Acabou. E nós vamos enterrar essa história nas nossas paredes. No fundo do nosso poço. Ane. 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 Fica claro.